Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Urquias e Afins mostrando pra vocês mais uma Wanda de primeira linha que chegou aqui na nossa última aquisição. Pessoal, essa daqui é uma Wanda misturada com uma Ascocenda, tá? Um cruzamento entre as duas. É Wanda Thailand Gold com a Ascocenda First Gold, tá? E ela vai dar essa coloração de flor que tá aqui na capa do vídeo que eu coloquei pra vocês. Pessoal, pra quem não conhece a diferença entre Wanda e Ascocenda, basicamente, a gente pode dizer que a diferença está no porte. As Ascocendas têm um porte menor, elas costumam dar mais flores no cacho, tá? Porém, as flores de tamanho menor, tá? Já as Wanda geralmente têm um porte maior, elas têm a flor maior também e costumam dar menos folhas no cacho de flores, tá? Desculpa, menos flores no cacho da haste floral, tá? E essa daqui, eles cruzaram uma Wanda com uma Ascocenda. É normal fazer esse tipo de cruzamento pra poder obter um resultado diferente, tá? Então é isso, ó. Mostrando pra vocês o cultivo da planta, tá muito bonita. Esse nosso fornecedor realmente é muito bom, tá? A gente tá firmando uma parceria forte aí, tentando trazer sempre novidades aí pra vocês. Tão interessou, pessoal? Aqui na descrição do vídeo tem o link pra você conferir essa e as outras novidades do site. Ou, se preferir, acessa lá, comprarorquideas.com.br. Qualquer dúvida, lá no site tem o chat, onde você pode entrar em contato conosco em tempo real. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí por assistir o vídeo e até logo! Tchau! Tchau! Tchau!